Vou dar um puxão de orelha no pessoal, claro que cabe a nós aqui dentro de campo Mas não só a nossa crônica esportiva aqui de Londrina, mas de outros estados aqui do sul Estão priorizando, não, é que se passar já vai subir Não, peraí, não é bem assim, lá tem Fortaleza, lá tem o Asa que está muito bem América do Rio Grande do Norte tem tradição, tem torcida, tem o estádio, time de camisa Vila Nova de Goiás está fazendo uma campanha fantástica Tem essa briga ali na reta final, confiança subindo de produção no momento certo Então o futebol é difícil, a gente já viu isso no ano passado, para a gente subir para a Série C Então não dá para escolher adversário não, serão adversários dificílimos Cabe a Londrina agora, tem a chance de terminar em primeiro, não depende de ninguém Só de nós mesmos, então vamos lá para Madureira, no Rio de Janeiro, ganhar o jogo e terminar em primeiro Em que patamar chega o teu tipo? Perdão Rafael, queria que você falasse do Silvio, que semana começou conturbada para ele Com a declaração polêmica, acabou gerando polêmica com o Maruceli Hoje foi o melhor jogador em campo, queria que você falasse dessa volta por cima do Silvio Não, e o importante, e você sabe que, é isso que eu falo às vezes, os meios das redes sociais Então até na verdade o presidente não tomou conta do que era Então numa brincadeira que eu fui fazer com o Silvio, mas até ele falou mesmo Internamente foi um tom de brincadeira E gerou toda essa polêmica Então ficou um aprendizado para todo mundo, para o presidente, para o Silvio Para nós também, que tem que tomar cuidado com o que se fala em rede social Que por mais que são ambientes fechados aí, vaza uma informação e dá uma polêmica dessa Mas não era essa a intenção, tanto que no começo da semana o Alessio mesmo conduziu o treinamento Segunda-feira à tarde, lá estava o Silvio e o presidente se abraçando e brincando A respeito do que tinha acontecido, né? Então mais em virtude disso Então acho que isso foi superado e como eu disse A presença do presidente nos treinamentos, essa convicção do nosso lado Eu vejo que no futebol é necessário às vezes ter um dirigente da maneira que ele Não ficar muito cômodo também Então a gente não pode ser só pozinho de arroz Eu acho que tem que ter os puxões de orelha assim, tem que ter alguém que mexe com isso Eu acho que o futebol, sem isso, não é futebol Então acho que tem que ter e tudo no momento certo, mas com equilíbrio Então acho que a gente tem conseguido equilibrar ali Só eu que vou ganhar no cabelo do branco mais, né? Umas dores aqui, outras ali, antes de fazer o que, né? E as estrenhas do Marcelo e também do Luizão? Olha, aumentou a nossa responsabilidade Que bom, né? Então eu já tinha dito pra vocês que o Luizão é um zagueiro experiente O zagueiro campeão paulista Campeão goiano também É um zagueiro de uma experiência vasta E o Marcelo dispensa comentários, como eu já tinha dito, né? O Vitor não tinha dado uma brecha pro Marcelo E o Marcelo é realmente esse jogador fantástico E goleiro é aquele cargo de confiança, né? Então a gente já sabe, você já sabe o que eu tô dizendo, né? Então, mas o Luizão realmente aí já vai ficar mais complicado Realmente ele fez uma grande partida E tudo pra frente pode, de repente, mudar alguma situação E aí E aí E aí E aí Tchau.